Estamos de volta e a gente continua falando com o advogado e escritor Arley Martins Silva. Doutor, a gente sabe que o livro tem, quer dizer, eu sei, vendo o livro, que ele tem inúmeros capítulos independentes e a gente poderia falar um bloco inteiro só sobre cada assunto. Mas o que é muito interessante é que você pontua no livro os tópicos que fazem parte de um relacionamento bem sucedido. O respeito, a dedicação, o amor em si com a questão das críticas, da pessoa aceitar essa convivência. São N fatores, né, que você pontua aqui. Exatamente. Algum deles é mais fundamental, além da questão do planejamento, que o senhor falou, para iniciar um relacionamento, tem a questão do planejamento. Mas depois que você já está nesse relacionamento e que ele possa apresentar problemas, todos nós temos problemas, a gente enfrenta as adversidades dentro de um relacionamento, mas algum ponto ele é mais chave para manter essa chama acesa, manter esse relacionamento de pé? Exatamente. É equilíbrio. Se você resumir tudo isso aqui, eu diria assim, equilíbrio. Quando você, até nas brigas, nas brigas, o respeito, não erguer a voz, não ofender o outro. Porque uma coisa você discutir com um amigo, com um conhecido, com um vizinho, ele em pouco tempo esquece e tudo bem, pede desculpa e tudo bem. Quando duas pessoas se amam, qualquer ofensa dói, marca e você não fica lá aguardadinho. Um dia aparece. Então, eu diria que é o equilíbrio. Você briga, briga com respeito. O respeito é fundamental. Em tudo. Para manter... Para manter o relacionamento. Perfeito. Muito bem falado. Acho que quando perde o respeito, acabou o relacionamento. Acabou. Não tem mais como resgatar isso. O respeito é fundamental mesmo. A outra, eu digo, é a agressão. Agressão, uma vez. Se bater em alguém, empurrar, pede desculpa, eu estava muito nervoso e tal. Mas a gente observa que no relacionamento, quando, principalmente o homem, o Brasil é o país que mais mata no mundo. É onde o maior número de mulheres são assassinadas pelos companheiros. Ninguém chega perto do Brasil. Então, ó. E o que que acontece? Bate uma vez, daí o cara se ajoelha, pede perdão, nunca mais. Isso é igual ao fumante. O fumante diz que vai deixar de fumar e não deixa nunca. E a agressão física, até a traição, ela é desculpável. Tem menos peso que a agressão, né? Entender o momento, um problema que tem. Mas a agressão não justifica. Eu sempre digo, bater uma vez, não tem desculpa. Com certeza. Não tem volta, né? Não tem volta. É da pessoa, é da personalidade, é do instinto. É. Maravilha, doutora. A gente poderia conversar muito mais. Quero que o senhor volte para falar. A gente vai falar de um capítulo específico, para que a gente possa discorrer mais e até atender as dúvidas. Porque, de repente, vou até propor para o senhor que a gente possa deixar o telefone na nossa pauta e quem tiver dúvidas pode ligar e esclarecer e pedir a sua ajuda. Um esclarecimento, uma palavra que ajude a resolver uma situação. A gente pode fazer isso, né? Não podemos, pode ser feito. Perfeito. Eu não sei se diz onde encontra esse livro. Claro, quero muito que você diga. Ele foi lançado quando? Em 12 de agosto. 12 de agosto, não é? É recente. Ele é encontrado nas livrarias catarinenses, né? É, em 21 casas das livrarias catarinenses. E ele foi lançado também em e-book. Hum! Na www.amazon.com.br Que a Amazon entrou no Brasil em janeiro. Uhum. E é uma coisa nova no Brasil, mas o livro, ali ele está. Pode acessar. Pode acessar. Comprar o e-book ou também nas livrarias. Eu acredito que em outras livrarias da nossa região também. É, foi colocado só nas livrarias catarinenses, porque ele tem 21 casas. Ah, que ótimo. Toda a região. Muito opção. Florianópolis, Joinville, Blumenau, São Paulo. Diversos. Perfeito. Vale muito a pena. Eu indico, eu tenho o meu exemplar que eu ganhei. Estou lendo e vale muito a pena você adquirir o livro do doutor Arley. Muito obrigada, doutor. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Bom, a nossa repórter preparou uma matéria muito bacana que você vai conferir ainda essa semana. Ela esteve na UDES de Balneário Camboriú sábado e teve uma entrevista exclusiva com os cantores Taemi e Tiago. Você vai conferir. A gente está editando essa matéria bacana para você conferir. Foi muito legal. Foi uma entrevista exclusiva para a TV MCA, para o Viva Bem. E agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que até tem muito a ver com o que a gente estava falando e eu acho que isso também é um fator que acaba influenciando no desgaste de um relacionamento. Até o doutor vai conferir. É um vídeo que chama-se On Off, que fala muito de que hoje a gente aprecia outras coisas da vida. A gente não dá muito valor, mas aquele momento junto, a dois ou a três, a quatro, um momento com a pessoa, a gente está num mundo muito tecnológico, o tempo inteiro plugado, assistindo as coisas ali. Às vezes para conversar com alguém que está na sua frente, você liga, você não fala no olho no olho e isso acaba prejudicando os relacionamentos também. Vamos conferir. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada, é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado? O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras. Mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretenciosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Pois é, de que lado você está? Aproveite que 2013 está chegando ao final e repense a sua vida, repense seus relacionamentos, repense aquilo que realmente é importante para você e que pode fazer a diferença na sua vida. Um novo ano se inicia daqui a pouco e você pode fazer a diferença. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conferir os camarões do nosso querido secretário regional, Claudir Maciel. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho